C.B.I. Music Piano, passo a passo. C.B.I. Costa aqui com vocês mais uma vez. Vamos lá! Nós, na aula anterior, nós falamos sobre a nota semínima, que equivale a um tempo, e a mínima, que equivale a dois tempos. E hoje, nesta aula, nós vamos falar sobre a semipreve. Ela vai valer quatro tempos. Nós vamos manter a mesma ideia de que a semínima, que equivale a um tempo, é como se fosse... como se fosse... não é! Como se fosse um segundo, só para a gente entender isso melhor. A mínima, que ela vale dois tempos, é como se fosse uma duração de dois segundos. E a semibreve, que são quatro tempos, é como se fosse quatro segundos. Vamos trabalhar assim para a gente entender melhor, tá bom? Nem sempre isso vai ser assim, mas só para a gente ter um entendimento inicialmente, isso vai te ajudar muito para você pegar esta ideia. Beleza? Vamos lá! Vamos juntos! Para maiores detalhes desta aula, assista aos vídeos Teoria Musical, vá no link abaixo, Desfrutei, desfrutei, desfrutei de tudo! Vamos aos exercícios para entender melhor! Exercício 1 Exercício 1 Exercício 2 Exercício 2 Exercício 3 Exercício 3 Exercício 3 Exercício 3 Exercício 3 Exercício 4 Exercício 4 Muito obrigado por assistir, eu fico muito feliz de você estar aí, eu estou aqui ajudando como sempre, olha, inscreva no canal, se você já inscreveu, olha, muito obrigado, de coração, aí assim ó, de coração eu quero agradecer por todos que já inscreveram, isso ajuda bastante, e não deixa também de passar para os amigos, passa as informações, vai enviando no Facebook, no WhatsApp, em qualquer lugar, vai mandando para todas as pessoas, tá bom? Eu quero agradecer também se você já deu like, se você não deu, não perca essa oportunidade, tá bom? Aquele forte abraço para todos, beijo no coração e nos vemos na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho